Oi gente, voltei. Tava gravando naquela hora, só que minha bateria acabou, sabe? Aí eu parei. Eu parei ali falando, né? Eu acho que foi das visualizações e tudo, né? Eu agradeço e com certeza o YouTube também, né? Então é isso, tá bom? Eu conto com vocês, espero vocês nos próximos vídeos, tá? E aí vou mostrar pra vocês, né? Que eu tava falando naquela hora, assim, mostrando a terra, né? Que eu tinha comprado a terra, porque como eu tinha plantado uma planta aqui e como tava chovendo muito, muito vento forte, ela acabou saindo da terra, né? Ela deitou, eu acho que a terra era pouca e ela tava fresca, porque eu tinha acabado, acho que tinha uns quatro dias que eu tinha plantado num vaso, né? Porque essa planta é uma planta que é pra viver, assim, nessa época mesmo, que agora já vai vir uma neve, né? No mês de dezembro, por aí já começa a neve, né? Então é pra deixar do lado de fora mesmo, assim, sabe? E é uma planta forte, que aguenta a neve, você encontra ela, assim, não precisa às vezes nem comprar nas lojas e comprar, sabe? Pra decorar sua casa. Você arruma, assim, dependendo dos lugares que você vai saindo, assim, às vezes tem no Matagal, tem na beira da estrada, tudo você encontra, tá? Mas aqui não pode você pegar, sair só porque viu bonitinho, ah, eu vou querer, não pode meter a mão e pegar não, tá? É proibido, não pode fazer uma coisa dessa. Essa mesma aqui, quando nós compramos essa casa aqui, tinha, era enorme aqui, de fora a fora, que eu acho que tinha uns três a quatro, mas a bicha dá uma árvore enorme na casa, tá? E só que o proprietário, a pessoa que comprou essa casa, ele fez uma limpeza, ele derrubou a outra casa que tinha do nosso lado, né? Que era uma casa mais velha do que essa, eles derrubaram, que era o primeiro e o segundo andar, aí começou, assim, uma reforma, reforma tá entendendo, né, gente? Estilo japonês, tá? É o estilo japonês, é o estilo deles, tá bom? Passa longe, assim, de um modelinho, assim, brasileiro, muito longe mesmo, passa longe. Então, aí, eles tiraram a outra casa que tinha do lado, que era o primeiro e o segundo andar, né? E ficou essa, que essa aqui é a mais nova, ficou essa, né? Então, tinha as árvores na frente, nossa, era o matagal, o matagal, e a gente via, porque a nossa antiga casa é do lado, é quase assim, na frente dessa aqui, assim, sabe? Meio na frente aqui. Então, eles mandaram ao senhor que morava aqui, ele mandou, né, pra cortar tudo, só que só cortou, deixou a raiz, deixou o tronco. Nossa, mãe, nós se acabamos pra tentar fazer isso, pra tentar tirar, né? Esse aí, depois que nós compramos essa casa. Aí, como a gente tava precisando, assim, do terreno, né, pra deixar o terreno maior pra gente, né? Aí, nós fomos tirar esse estoco que tinha as raízes. Nossa, como nós sofremos. Acabamos com os braços, eu e o Toyo, porque a gente não tem aquela serra, ou motosserra, sei lá. Não, é motosserra, né? Eu acho que é, né? Pra cortar aquilo ali, e foi no braço mesmo, cavando, cavando, cada vez que acabava, o bicho tava mais fundo, mais fundo, mais fundo, e graças a Deus ele conseguiu tirar, mas regaçou com os braços dele, muita dor, estragou um monte, assim, sabe? Eu acho que o nervo, né? Uma coisa assim. E eu também, eu sei que nós fomos de cama, assim, ficamos muito ruim mesmo, por causa disso aí. Mas graças a Deus, nós conseguimos, nós dois, ó, conseguimos limpar, graça, meu bom Deus. Nós conseguimos limpar. Olha, gente, aqui é um casalzinho aqui pra toda hora, tá? Ai, meu Deus do céu. Não tem tempo ruim, não tem sol, não tem chuva, não tem vento, nada, nada. É só pedir a Deus, a bênção, a proteção, que nós estamos aí, não tem neve. Na outra casa também foi assim. Nós conseguimos, nós, quando resolvemos, né, reformar a outra casa, era tempo de chuva, de neve, vento, relâmpago, de tudo, 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 tudo. É por quê? Era, nós sabíamos que era nós mesmos que tinha que fazer, tá? E nós não tinha tempo, então o tempo que a gente tinha era assim, né, pra aproveitar. Às vezes era o sábado, às vezes era o domingo, nós não tinha folga nenhuma, 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 entendeu? Era assim, fábrica e finais de semana em casa. Mas foi gratificante, tá? Gratificante mesmo você saber que você tá fazendo uma coisa, começar assim do zero, entendeu? Assim, e ali a única força mesmo é pedir a Deus. Se você pede a Deus a todo momento, você tá com Deus a todo momento, você consegue, gente do céu. E graças a Deus, né, foi de lá pra melhor, tá bom? Foi de lá pra melhor. E na continuação dos vídeos, vocês vão começar a ver, passo a passo, vai nos conhecendo melhor, as nossas histórias, como tudo começou do começo até hoje, tá? Se vocês quiserem saber com detalhes aí, estou aqui, ó, pra poder falar com vocês, tá bom? É só pedir, é só, quiser saber, se inscreva lá, tá? Querer saber um pouco da minha vida, como eu vim chegar no Japão, daquele trajeto de alguns anos atrás até hoje, tá? Pode se inscrever lá e perguntar que nós estamos aqui, tá bom, gente? Então, aí já mudando de assunto, né? Então, aqui, essa casa já tinha essa árvore, uma árvore enorme, mas Deus o livre, a gente não quer mais plantar assim na terra, né? No chão, a gente não quer, no terreno, né? Como aqui no Japão, as plantas, a gente tem que saber, porque são caríssimas as plantas aqui, tá? Muito caro. E plantas, quer ver, caro, são as plantas artificiais, mais caro ainda, as plantas artificiais, entendeu? É mais caro do que as naturais. Então, e sempre eu comprei as naturais e artificiais também, assim, sabe? Só que, é, as naturais, assim, você tem que saber as que é pra usar dentro de casa e as que é pra usar do lado de fora, porque aqui no Japão, né? Muita estação, assim, é neve, é vento, é frio, e mais é a neve, né? Que acaba, que queima toda, que queima toda a plantação, tá? Aí, o que aconteceu? Nós pegamos, né? E nessa, nós ganhamos essas mudas, né? Nós já tinha que ir, mas hoje, como foi cortado e tudo, nós ganhamos. Aí, eu quis fazer agora, começar a plantar de novo, que a gente, como está reformando, né? E plantando, né? Aí, eu fui, comprei vasos, já, os vasos de plástico grandão, assim, sabe? E pra mim, plantar, eu sei que ela cresce, uma planta, assim, é um coqueiro, todo espalhadão, assim, não é, lá essas coisas não, mas eu gosto, entendeu? Assim, né? Pro lado de fora é bom demais. Aí, eu fui, comprei, ou comprei não, aí eu ganhei, tá? Tem, tem, às vezes, que você vai andando aqui no Japão, assim, você encontra, mas você não pode pegar, tá, gente? Não pode, não cai nessa besteira de chegar, ah, bonitinho, vou tirar ali, tá no meio da pista, da rua. Não faça isso, não faça. Aí, nós pegamos, hein? Aí, como a gente ganhou tudo, né? Aí, nós plantamos, já está com uns quatro dias, nós plantamos, o que aconteceu? Que veio a chuva forte, o vento forte derrubou, a terra estava fresca, não estava, assim, bem achatadinha, né? Aí, hoje, eu fui lá, aquela hora, né? Fui fazer as comprinhas, aproveitei e comprei terra e fiz. Só que minha bateria tinha descarregado lá, quando eu estava falando com vocês. Como descarregou, né? Aí, eu fui nesse intervalo, aí eu comecei a plantar. Agora, eu vou mostrar para vocês, que eu já plantei, tá bom? Eu vou descer aqui para mostrar, tá? Vou ali, vamos. Descendo aqui. Descendo aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, aqui, esse aqui, ó. Ela é bem espalhada. Deixa eu ver. Acho que minha filha já voltou do trabalho. Ó, aí, o vaso é esse grandão, tá? Aí, eu coloquei a terra, aquele saco que eu tinha mostrado para vocês, né? É uma terra que já vem pronta, já com todas as vitaminas. Ó, ela já está nascendo aqui, tá vendo? Olha que bonitinha. E aqui, eu coloquei um remédio aqui, tá vendo? É um líquido. Aí, como tem a terra, tem sim, aqui, ó, que eu montei aqui, ó, para vocês verem. Ó, a montagem que eu fiz. Aquele saco lá do Brasil, que todo mundo sabe, de estopa, né? É cinzal, né? Não sei, estopa. Eu conheço por saco de estopa. Lá na Bahia era, falava saco de estopa. Mas tem vários nomes, eu acho, né? Então, aí, eu montei aqui. E as folhas são assim, tá? Ó, elas são esparrachadas, mas depois, quando começar a dar, assim, elas... Olha o quanto está nascendo aqui. Então, ficou assim. Eu tenho dois vasos desse, né? Ó, ficou bonitinho. E é isso aí, gente. E é isso aí, eu vou entrar. Eu vou entrar, porque eu tenho que ver aqui que minha família já chegou. Minha filhota e meu marido, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vai acompanhando aí o crescimento da minha planta. Então, essa é uma planta... Essa é uma planta que é pra fora e pra dentro de casa também, entendeu? Fora e dentro...